Nesta cena de One Piece, estamos no arco dos piratas Foxy, ele quer atrapalhar a corrida dos chapéus de palha, mas ele tem uma fraqueza. Nami para desconcentrar Foxy, elogia e diz que está apaixonada por ele. A cena está engraçada, veja até o final e entenda. Engajada! Rolami, continue elogiando aquele panaca. Não consigo mais, eu comecei a me sentir mal falando isso. O Zop troca comigo. Mas vocês, como ao Zop? De que jeito que eu elogio essa desgraça? Deixe seu like, se inscreva no canal ADM Luffy e fique por dentro das melhores cenas de One Piece. Fui.